Olá, interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo a entrevista coletiva do INEP, que vai anunciar os dados atualizados e a logística da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que vai acontecer neste domingo. Vamos acompanhar. O objetivo de hoje aqui é a professora Maria Inês apresentar, junto com a equipe aqui, como é que está o planejamento, como é que estão as coisas para o Enem, de organização, tirar dúvidas. Estamos trabalhando muito no aspecto de comunicação e pedimos uma atenção especial em relação ao horário de verão. Acho que isso é uma preocupação muito grande. Já tomamos algumas providências em relação a isso, especialmente pedindo à Anatel que nos ajude, junto às operadoras. Pedimos às quatro grandes operadoras que também tenham uma atenção especial para a mudança, porque isso ajudaria a resolver muito do problema. Especialmente pedimos a atenção das mídias, de todo tipo de mídia, que nos ajudem a informar bem, tranquilizar os nossos estudantes. A combater fake news. Infelizmente, tivemos ataque de fake news já ao Enem, esta semana, já prontamente rebatido pelo Ministério da Educação e pelo INEP. Mas é importante que todos aqui e toda a sociedade ajudem a dar a tranquilidade que é necessária aos nossos jovens que vão fazer essa prova, que é tão importante para a vida deles. Quero, de antemão aqui, agradecer muito o suporte, primeiro, da equipe do INEP, que é um trabalho, como vocês poderão ver, é um trabalho gigantesco. Para usar aqui, Major, uma boa expressão, é uma operação de guerra. É impressionante a logística, aquilo que precisa ser feito para termos a aplicação nesses dias. E aqui vou pedir licença, professora Maria Inês tem conduzido com brilhantismo aqui o INEP, mas eu queria destacar aqui, em nome da Eunice, todos os colaboradores que têm feito um grande, têm enfrentado esse grande desafio com relação a essa logística brutal. Vocês vão ver alguns números curiosos aí de quanto se mexe com gente no nosso país para fazer o Enem. Mas quero também aqui, de antemão, agradecer as outras instituições que estão colaborando desde sempre. As nossas Forças Armadas, que têm sido sempre grandes parceiras, a Polícia Federal, que está conosco, está trabalhando muito, sempre alerta, o exame vale muita coisa, e nós vamos sempre combater, vocês vão ver esse perfil aqui, especialmente planejado pelo INEP, vamos sempre combater qualquer possibilidade de fraude. isso é sempre um olhar muito importante para o Enem, e nós não teríamos condições de fazê-lo sozinho, nem MEC, nem INEP, teríamos condições de fazer sem o apoio de todos. Então, agradecer aqui o Ministério da Segurança, que tem sido um grande parceiro, o ministro Raul Jungmann, que não pôde estar porque tem uma outra agenda, mas aqui, em nome do Major Brigadeiro João Fiorentini, agradecer de público aqui todo o suporte que a área, como um todo da segurança, tem dado para todos nós. Vou passar a palavra para a professora Maria Inês, que fará a apresentação do Enem 2018. Ministro, muito obrigada por suas palavras, muito obrigada por estar conosco aqui no INEP, na casa do Enem, na nossa casa, nesse dia que é tão importante para nós, nessa vigésima aplicação do Enem. Esse exame que ganhou credibilidade, foi robustecido, graças ao valoroso trabalho dessas equipes internas, desde a equipe da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, que faz toda a elaboração da prova, com cuidado, com apoio de parceiros importantíssimos entre os especialistas brasileiros, até a nossa Diretoria de Gestão e Planejamento, que abrigou a nossa unidade de operação logística, e que, de fato, com esses parceiros que você citou, especialmente o Exército Brasileiro, a Secretaria Nacional de Segurança, com a presença aqui do Major Brigadeiro João Fiorentini, com o Senat de maneira geral, com o Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, todos esses grupos que ensinaram muito para o INEP, que atenderam as demandas que nós tínhamos de segurança, cada vez mais complexas nos últimos anos, para garantir essa isonomia, essa tranquilidade para cada um dos participantes. Então, nesse momento em que apresentamos aí as nossas últimas orientações e o nosso último balanço em relação ao exame, eu reforço o seu agradecimento a esses parceiros, a esses agentes, e estamos todos confiantes que teremos um Enem com muita tranquilidade. Vamos, então, Alexandre? Vamos lá. Bom, só para retomarmos um pouquinho o nosso número de participantes, nós tivemos 6.774.892 inscrições realizadas e confirmadas, nós tivemos 5.513.733 inscrições, pagas apenas 1.992.544. Vocês veem que o grande contingente de participantes isentos de taxa de inscrição é muito maior do que aqueles pagantes. Pode passar, Alexandre, por favor. Ah, está aqui? Ótimo. Nesse período de encerramento, cumpre aqui esclarecer ao senhor de jornalistas que nós tivemos um aumento de 71 inscritos confirmados em função da primeira divulgação que fizemos de números, como consequência de deliberação da nossa comissão permanente de demandas do INEP. Nós encerramos as inscrições, mas, ainda assim, abrimos um prazo recursal para que todos possam apresentar os seus argumentos para serem considerados inscritos. Então, o motivo desse acréscimo é este. Então, mais uma vez, revendo aí os nossos cronogramas, a aplicação acontecerá no primeiro domingo, portanto, no dia 4, a segunda no dia 11. Nós divulgaremos os gabaritos e os cadernos de questões no dia 14. E a divulgação dos resultados está prevista em função do calendário do SISU para o 18 de janeiro de 2019. Bom, no dia 4, nós teremos as provas com duração de 5 horas e meia, com a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o que significa língua portuguesa, língua estrangeira moderna, aquela que o aluno escolheu entre espanhol e inglês, e ciências humanas e suas tecnologias, envolvendo aí os componentes curriculares de história, geografia, filosofia e sociologia, e a nossa tradicional redação. E, no dia 11, nós teremos, então, ciências da natureza e suas tecnologias, com os componentes física, química e biologia integrados, e matemática. E, neste dia, então, a inovação de mais meia hora de prova em relação à edição anterior, atendendo também a demandas de jovens e professores em função da matemática, obrigatoriamente ensejar um tempo maior para a realização de cálculos. E, agora, nós entramos, então, na prova mais delicada, na parte mais delicada do exame, que é essa que o senhor ministro já anunciou, que é a coincidência do primeiro dia de provas com o início do horário de verão. Nós fizemos todo o esforço possível para adiar isso, mas não foi possível, por razões alheias à nossa vontade, e nós vamos, então, enfrentar o problema. E, como disse o senhor ministro, nós estamos fazendo um ataque de informações aos nossos participantes por todos os meios que a gente dispõe, Facebook, portais, SMS, e-mails, para que eles estejam atentos, porque não há um horário padrão, alternado por medida de padrão. Nós temos, em diferentes regiões do país, e até mesmo no mesmo estado, horários diferentes. Então, é fundamental, e se os jornalistas aqui presentes puderem nos ajudar, para que os jovens e adultos participantes estejam atentos a esta modificação. Como sempre, o horário referência é o horário de Brasília. Então, 12 horas de Brasília, abriremos o portão, e 13 horas fecharemos. De 13 a 13,30, nós faremos todos os procedimentos de segurança nas salas de prova, e 13,30, então, tem o início das provas. Isso é muito importante que todos prestem bastante atenção. Nós estamos divulgando este mapa com a orientação bastante específica para a realização desse exame. Então, eu peço aos seus jornalistas, mais uma vez, insistentemente, que nos ajudem a divulgar esses dados. Volto a dizer, até mesmo no estado do Amazonas, os senhores verão que nós temos 13 municípios que têm um horário diferente do resto do estado. Então, isso é muito importante para que os nossos jovens não tenham a possibilidade de perder o início do exame em função desta desagregação do horário oficial do Brasil. Bom, a novidade desta aplicação, então, como eu já disse, meia hora a mais de duração no segundo domingo de provas. Nós vamos ter cinco vezes mais detectores de ponto eletrônico. Sabe, senhores, que nós introduzimos esta novidade de maneira experimental para reforçar a segurança e também por orientação dos órgãos de segurança. Nós aumentamos, então, em cinco vezes a localização desses pontos. E vamos ter também, honrosamente, para o INEP, para o Ministério da Educação, a inauguração de um centro integrado de comando e controle específico da Polícia Federal para o Enem. Ele será inaugurado, apresentado publicamente, nesta sexta-feira. E isso muito nos honra e revela o caráter de compromisso da Polícia Federal com a realização do exame de maneira tranquila. Nós também estamos abrindo um registro de ocorrências na aplicação para serem apresentados na página do participante até o dia 16 de 11. Então, todas as reclamações, ou de má conduta de pessoas, ou de ocorrências, ou de descumprimento de horário, enfim, nós temos aí, então, uma página aberta ao participante para que ele possa ajudar o INEP a aprimorar esses processos também. Bom, o acesso ao cartão de confirmação de inscrição, até agora, nós já tivemos, senhor ministro, ontem eram 72%, agora estamos em 81,63% de todos os participantes que já consultaram o cartão de confirmação, até o dia de hoje, às 10 horas da manhã. Nesse mesmo período, no ano passado, nós tínhamos um índice 20% menor. Mas, ainda assim, nós insistimos para que eles possam participar, para que eles possam acessar. E aqueles que não acessaram ainda, ministro, para aqueles que não acessaram, nós estamos mandando e-mails, estamos mandando SMS, porque o cartão é uma ótima garantia da sua inscrição bem realizada e da confirmação do seu local de prova. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí a distribuição dos estados, vamos disponibilizar isso também aos senhores jornalistas, daqueles estados cujos participantes mais acessaram o cartão de confirmação. E aqui eu gostaria de acentuar, senhor ministro, que nós pedimos aos governadores e aos prefeitos dos municípios, onde se realizarão os exames, para que eles também pudessem apoiar os jovens, seja com as companhias de transporte, para que eles pudessem deixar no domingo o mesmo número de veículos trafegando, que nós todos sabemos que no domingo há um número menor. Mas nós pedimos insistentemente para que eles apoiem os jovens e deixem no domingo o número maior de ônibus, ou seja, igual o número de dias regulares da semana. E temos aí, então, a distribuição do percentual de acesso ao cartão de confirmação por unidade da federação. A outra questão que é importante orientar é o que levar. Nós já tivemos ontem, fizemos uma interação com os jovens por meio de uma live lá no Ministério da Educação, e a pergunta mais insistente era acerca da caneta, que tinha uma caneta melhor, que escrevia melhor, que era mais gostosa, mas ela era verde, ela não era transparente, se podia, não podia. Eu não vou dizer a marca da caneta, mas ela é uma caneta transparente de tinta preta, porque nós temos recomendações para que seja assim. Então, não pode, por mais bonita que seja a caneta, que guarde em casa, mas a exigência é de caneta esferográfica, por uma questão de segurança. A outra questão é o documento oficial de identificação original com foto, está certo? Não vai ser cobrado esse cartão de confirmação para você levar no dia do exame, mas nós recomendamos que leve. Para qualquer dúvida, você tenha ali a sua confirmação. Os documentos aceitos, e aqui há uma questão bastante significativa, ainda na aplicação de 2018. Nós só aceitaremos o documento com identificação original, oficial e com foto. Nós temos lá a lista no nosso site. Se você chegar na prova sem nenhum documento, aquela correria do portão, esqueci a carteira de identidade, você vai aguardar ali, do lado de dentro do exame, aguardar que alguém te traga essa identificação. Uma coisa muito importante para dizer e esclarecer aos senhores. Neste ano ainda, não estamos preparados para isso, nós não podemos aceitar aquela identificação por meio da carteira de identidade digital. Por mais moderna que ela seja, que esperamos seja uma tendência universal no Brasil, nós não podemos aceitá-la. Por quê? Nós temos três checagens de identidade, e uma delas acontece durante a prova. E, durante a prova, se você levar os seus telefones celulares, que eu recomendo que não o faça, mas, se você levar o seu telefone celular, ele já estará guardado em uma sacolinha com os seus pertences. Portanto, não leve o seu celular, ou não leve esta única prova de identidade, porque, ainda que você passe nos portões com ela, dentro da sala de aula, dentro da sala de aplicação de prova, ela não poderá ser utilizada. Então, ainda neste ano, talvez no futuro, devamos nos preparar para isso, não é, ministro? Porque esta consciência da articulação do mundo digital, até para a nossa identificação, será cada vez mais acentuada na nossa sociedade. Veja bem, se você perdeu ou teve o documento roubado, você tem que apresentar o boletim de ocorrências pedido por órgão policial, no máximo, a 90 dias antes do primeiro domingo do exame. E aqui, gente, eu preciso ser desagradavelmente forte e firme. Não há possibilidade de choro de última hora, infelizmente, quem não tiver, quem não portar a necessária documentação de identificação, vai fazer o Enem 2019. Porque o 18, nós temos que ser rigidamente controladores, porque essa é uma questão de segurança para todos os participantes do Enem. E também, ministro, ampliamos muito o nosso atendimento para as pessoas que precisam dessa especificidade para o dia de prova. Nós temos atendimento especializado para 29.954 pessoas que pediram. Específico, 11.811. O nome social para 251 pessoas que pediram. E recursos de acessibilidade para 37.776 solicitações. Sendo que a mesma pessoa pode solicitar mais de um atendimento especial. Nós voltamos com as nossas provas diversificadas, em braile, em libras, em videolibras, para atender o máximo possível dessas especificidades. Bom, os números dessa logística, eles são, ministro, assustadores. Nós temos envolvidos, não só na logística de aplicação, mas de preparação, cerca de 600 mil pessoas para o sucesso desse exame. Não só o número impressionante de provas impressas, cadernos diferentes, páginas personalizadas, mas também em locais de aplicação. Nós temos 10.718 locais de aplicação, com 155.254 salas. E 11.879 coordenações de aplicação. Nós temos mais coordenações do que locais ou do que salas, porque muitas vezes o local abrange mais de uma coordenação por se tratar de um espaço muito grande, como, por exemplo, a aplicação de uma universidade. Nós temos dentro da universidade três coordenações diferentes, por exemplo, porque o espaço físico assim permite. Nós temos fiscais de banheiro, coordenadores de local de prova, aplicadores especializados, 15.516 aplicadores que vão monitorar, e acompanhar e atender aquelas aplicações a que eu me referi. Temos chefes de sala, enfim, os aplicadores e também os assistentes de locais de prova. Esses números são impressionantes, ministro, mas mostram todo o nosso cuidado com o apoio do Ministério da Educação para que essa prova tenha, de fato, a repercussão e a qualidade que ela precisa ter. Bom, aqui também há uma explicação das provas, a quantidade, a quantificação de provas que nós temos. A prova normal são 11.292 provas diferentes, por tipo, ampliada ou superampliada, 10.338, com ledor 2.220, em braile 696, e a vídeo-prova em libras para 2.728 pessoas. A distribuição também envolve um contingente muito grande de apoio para a aplicação. Só de rotas de distribuição, nós temos 11.679 rotas com escolta de prova diferenciadas, atendendo todo tipo de local, com todo tipo de segurança possível. Para ter uma ideia, a distância total percorrida em quilômetros, 370 mil quilômetros. As pessoas envolvidas aí, os senhores sabem, é muita gente específica, do Correio, são 14.187 pessoas, de segurança, 20 mil, os kits de material administrativo são 19.541, e os malotes de prova são 57.940 malotes. E são 53 batalhões do Exército que fazem a guarda desses malotes antes de eles serem distribuídos. Só para terem uma ideia, nós temos, então, o número de municípios por Estado. Isso também é fruto de um amplo estudo desta unidade anterior que eu disse a você, ministro, que era a nossa unidade de operação logística, que hoje está na Diretoria de Gestão e Planejamento. Não é vontade do prefeito, nem vontade do parlamentar que é o padrinho do município, mas há todo um estudo de logística para a inserção de um município que trabalha com rotas estimadas mínimas para outros terem acesso. Enfim, é um trabalho muito cuidadoso. E eu destaco aqui o Estado de São Paulo, com 209 municípios, e o de Minas Gerais, com 198 municípios, seguidos da Bahia e do Ceará, que são os maiores contingentes de municípios de aplicação de prova. Aqui nós temos também o número de locais de aplicação, as coordenações e as salas de aplicação. Não vou cansá-los com isso agora, estará à disposição. A outra questão que sempre nos indagam é a cerca do custo unitário per capita da prova. Em 2016, ele foi de R$ 90,64. Em 2017, nós conseguimos abaixá-lo para R$ 83,76. E em 2018, temos ainda um custo estimado de R$ 84,66, porque nós dependemos do número de redações a serem corrigidas para fazer o fecho final, porque nós só apagamos as redações corrigidas. Então, nós temos um estimado, mas esse número ainda vai ser aperfeiçoado até o final, provavelmente irá cair. Essa explicação está aí. E aqui estão todos os nossos órgãos envolvidos, o INEP, o Ministério da Educação, da Defesa, da Segurança Pública, da Justiça, o Exército Brasileiro, a Polícia Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Empresa de Água e Esgoto, a Empresa de Energia, o SAMU, o Corpo de Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, os Correios e, finalmente, a Fundação Sesgran Rio e a Fundação Getúlio Vargas, que compõem o consórcio aplicador. Eu me lembro, ministro, que o ano passado, durante a aplicação do Enem, nós tivemos uma enchente muito forte na capital Manaus. E eu apelei, então, para o ministro, que é oriundo, ele foi secretário de Educação do Estado do Amazonas, para que ele nos colocasse em contato imediatamente com o gestor lá do serviço de águas, para que pudessem nos acudir e fazer uma previsão, porque a cidade estava sendo tomada por uma enchente e alguns locais de prova, então, tiveram que ser socorridos. Então, aprendendo isso, nós recorremos já a uma previsão de orientação. Aqui nesta tela não está aquela que nos garante a segurança máxima na hora de aplicação, na hora de impressão das provas, que é a gráfica RR Donnelly, que é uma gráfica especializada, devidamente certificada como de segurança máxima, onde as nossas provas são todas impressas. Está certo? Bom, eu queria dizer aos senhores, então, que no dia, do dia 1º de novembro ao dia 13, nós temos um plantão permanente aqui no MEC, na Polícia Federal, no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília, nos centros, 12 centros integrados de comando e controle estadual, que foram esses usados para o monitoramento da Copa do Mundo e também os 12 centros de operações localizados nos demais estados. Eu deixei de mencionar aqui também o apoio da nossa Polícia Rodoviária Federal, que dá uma segurança muito grande para nós na tramitação das nossas rotas de distribuição de provas. No mais, eu quero informar mais uma vez, o senhor ministro já falou que as fakes começaram. isso é, de fato, um desrespeito nesse momento de muita ansiedade para os nossos jovens, essas informações falsas. Reafirmar que as únicas fontes oficiais de notícias são o Ministério da Educação e o INEP. Os nossos portais, as nossas redes sociais, nós temos orientações e informações corretas. Tudo que o participante precisa saber para fazer o exame, com tranquilidade, está no nosso site e nesse aplicativo ao qual todos tiveram acesso. Nós também estamos recebendo e agradecemos qualquer denúncia que os participantes possam tomar conhecimento de fatos ou de fakes. Pedimos que denuncie no nosso 0800-61-61-61-61, para que a gente possa, então, recorrer novamente aos meios de comunicação para esclarecer a verdade dos fatos. No mais, senhor ministro, era isso que eu tinha a apresentar, pedir a todos os jornalistas, a imprensa aqui presente, e avisar, mais uma vez, que o nosso prêmio, o segundo prêmio INEP de jornalismo está aberto, e convidar, então, os jornalistas presentes para que explorem os nossos riquíssimos dados de avaliações e estatísticas para concorrer com belíssimas reportagens ao segundo prêmio INEP de jornalismo. Muito obrigada, era isso que nós tínhamos a dizer. Muito obrigado, professora Marinês, excelente apresentação. Vou abrir a palavra para o major Brigadeiro João Fiorentini fazer suas considerações em nome da Secretaria Nacional de Segurança e do Ministério de Segurança Pública. Por favor, major. Obrigado, ministro Rossieli, em nome de quem eu cumprimento todos os demais membros da mesa e também o público em geral, principalmente a nossa imprensa. O ministro Jugman gostaria de estar presente, porém, por conta de uma agenda no Rio de Janeiro, ele ainda está em deslocamento, pediu que eu comparecesse. Nós acabamos uma grande operação logisticamente, podemos até comparar com a prova do Enem, que são os dois turnos das eleições e tem grande semelhança quando nós falamos em termos de coordenação. trabalhei direto no nosso centro integrado de comando e controle que fica localizado no prédio da Polícia Rodoviária Federal que é no setor de polícias. Eu vejo que essa operação é uma operação semelhante em termos de abrangência, em termos de preocupação, em termos de logística, de distribuição de prova, de segurança. Então, nós temos aqui, eu vejo pelo calendário, que nós temos uma coordenação com o INEP desde o mês de abril. Para os senhores poderem ter uma ideia do nível de trabalho, de coordenação que é feito entre o INEP e a Secretaria Nacional de Segurança Pública e eu estou falando não de prova, estou falando aí de logística, de distribuição e de segurança, segurança pública para o evento. Nós estaremos trabalhando, como disse a professora Maria Inês, nós temos um centro integrado de comando e controle nacional que operou durante a COP e nós continuamos operando e ele chama mais atenção quando temos grandes eventos tipo eleição, tipo prova do Enem e nós temos lá representante de todos os estados além dos 12 que foram integrados durante a COP nós também temos mais 15 unidades da federação que também estão integrados com os seus órgãos de segurança. Especificamente para esse evento nós temos representantes de todos os estados voltados para o Enem. Então representante do Inep de todos os estados fizemos um treinamento ontem no centro integrado e os senhores também estão convidados a conhecer quem não conheceu por ocasião das eleições poderá conhecer domingo estará funcionando. Como disse a professora nós também temos dentro do Ministério de Segurança Pública um centro integrado de Polícia Federal aí é um centro integrado para investigação de crimes o centro integrado que eu falei até agora é um centro integrado voltado para segurança pública para a ordem pública segurança das provas segurança ostensiva e também para a coordenação logística do evento a Polícia Federal como a professora pode esclarecer temos o 0800 também é um canal de denúncia e a Polícia Federal também estará funcionando o centro estará sendo inaugurado para fins de Enem na sexta-feira o centro já existe já funciona todos os dias e também estará integrado ao sistema aí voltado mais para a investigação de crime o ministro pediu que sempre que possível nós passássemos uma mensagem nesse ano nós tivemos oportunidade de depois de muitos anos de tentativa esse ano foi inaugurado o sistema único de segurança pública e foi testado nas eleições foi aprimorado e isso é uma é uma resposta é uma demonstração da integração que nós temos com o Estado e com o sistema único de segurança pública essa coordenação e essa integração que agora é um processo de atuação integrada agora da segurança pública com o Inep e ela fica melhor coordenada melhor integrado quando nós temos a aplicação de uma política única para o Brasil que é assim o grande norte o grande ganho desse ministério que é novo que foi criado mas foi poder implantar esse sistema único de segurança pública então todos estão convidados quem quiser mais uma vez conhecer o centro ou acompanhar o que estiver ocorrendo no domingo o centro estará funcionando aberto ao público à imprensa lá no setor no prédio da Polícia Federal mais uma vez muito obrigado pela oportunidade e pela brilhante parceria que nós temos todos os anos com o Inep o Inep que agradece verdadeiro pois não podemos abrir para perguntas não é? obrigada Mariana da Agência Brasil bom dia a gente queria tirar algumas dúvidas até dos inscritos esses 71 que aumentaram eles são todos isentos que entraram com pedido e foram agora eles estão nesse grupo de isentos não necessariamente pode ter uma pessoa que pagou tem o comprovante do pagamento e algum problema da conciliação bancária no prazo não deu certo ele entrou com recurso dizendo olha eu paguei o problema foi do banco então se reconheceu o direito ao pagamento são 71 casos diferentes não necessariamente iguais é só um exemplo tá nome social teve uma quedinha em relação ao ano passado foi menos inscritos mesmo os critérios ficaram mais exigentes teve mais gente reprovada não teve menos solicitações de nome social os critérios para a conferência dessa solicitação continuam o mesmo protocolo não teve mais reprovações do que anos anteriores não teve mais reprovação a média de reprovação tem se mantido tá eu queria uma explicação melhor desse canal de denúncia do participante né como é que vai funcionar os próprios estudantes que vão entrar e vão falar olha na minha sala teve um aluno que chegou atrasado isso o início vai falar esse é um canal que antes era feito sem previsão de forma informal pelo 0800 nós resolvemos normatizar então são casos relevantes que o aluno eventualmente passou no momento da aplicação não são casos realmente relevantes que o aluno precisa registrar para que o INEP possa analisar e definir alguma providência são casos relevantes que o aluno queira registrar então vai ter um canal próprio através da página do participante nesse site do ENEM enem.inep.gov.br a gente poder dar um tratamento melhor e diminuir o fluxo no 0800 muitas vezes o próprio participante reclamava um pouco do processo de atendimento no 0800 então a gente informatizou esse processo é isso Oi aqui em cima meu nome é Soane da TV Brasil eu queria só tirar uma dúvida em relação ao transporte que você falou professor é porque você falou que conversou com os estados eu queria saber que tipo de conversa foi essa se vocês tiveram algum retorno tem alguma garantia disso ou não ou eles mesmos vão dar esse retorno para as pessoas como é que vai ser porque a gente o que nós fizemos foi pedir aos governadores e aos prefeitos para que eles pudessem acionar as suas companhias de transporte para que elas mantivessem no domingo o mesmo número de carros ou de trens circulando que mantém durante a semana basicamente isso porque todos nós sabemos que no domingo o número de unidades de transporte diminui em relação ao número da semana nós apenas solicitamos este apoio de todos eles mas não tiveram retorno assim não é da autonomia do município da autonomia dos estados que dentro das suas gestões fazerem o MEC e o INEP especialmente o INEP trabalha muito com parceria assim como a gente sabe que as secretarias estaduais e municipais dão muito suporte para as aplicações a gente pede que as outras áreas também dêem suporte que se reforce a segurança que se reforce o transporte então é uma mobilização da sociedade brasileira e que a gente pede que aqueles que tenham a visão da importância como a gente tem muitos municípios que apoiam que fazem grandes mobilizações e tudo mais também olhem para o transporte para garantir que o aluno possa chegar é outra coisa também que nós pedimos quando nós soubemos de alguns calendários de eventos muito barulhentos ao lado de um local de prova de aplicação de prova nós pedimos também aos promotores do evento a própria secretaria municipal ou estadual para que governadores para que esse evento pudesse ser ou adiado ou transferido para outro lugar e tivemos sim algumas manifestações muito positivas nesse sentido então quando a gente sabe que vai acontecer previamente nós pedimos para mudar o local ou adiar a data pronto pedimos também para os governadores uma atenção especial para a questão do abastecimento da rede de água a rede de luz para que a gente não tenha também nenhum tipo de surpresa no que for possível prever a gente pede que eles mantenham equipes de plantão durante o fim de semana municípios com perfis diferentes nós temos municípios brasileiros que tem prova que são gerados energia por geradores mesmo então é importante ter lá o plantão para que garanta as provas com tranquilidade para todos os alunos como eu disse é uma operação de guerra por isso que nós temos tanto apoio da área de segurança mas na área de logística fica toda a equipe aqui desde sexta-feira agora de plantão acompanhando medidas problemas que podem surgir nós já tivemos casos no passado de dar um temporal destelhar a escola como é onde colocam esses alunos tem que ser sempre uma resposta muito rápida em relação a isso então é de novo a colaboração de toda a sociedade pela importância que o Enem tem Oi Mariana do Poder 360 eu queria confirmar primeiro a arrecadação com as inscrições qual que é o valor se é uma conta simples aí de pagantes vezes o valor da inscrição ou se é mais complexo e também uma avaliação sobre o orçamento para esse ano que o orçamento autorizado é menor do que o dos anos anteriores uma avaliação de vocês sobre esses valores o total o total arrecadado nós ainda estamos processando de 2018 não está processado por favor é o número de pagantes é é é é é é é bom com relação ao orçamento a arrecadação é aquele número que vocês viram de põe a primeira tela aí para mim Alexandre esse número de pagante aí vezes o valor da inscrição esse é o valor exato não tem tributação o valor da arrecadação está certo o que nós estamos fazendo é a melhor gestão contratual e estamos conseguindo a redução no investimento per capita por aluno nos cursos todos esses cursos estão com transparência no portal da transparência do governo federal está certo então é este número aí multiplicado pelo número pelo valor da inscrição eu mandei colocar desculpa é muita coisa pronto pessoal mais um valor da inscrição para reafirmar mais alguma pergunta antes de fazer só o encerramento agradecendo aqui o Inep queria só fazer uma declaração hoje pela manhã nós tivemos reunião do comitê gestor do Fies CG Fies e nós hoje aprovamos uma resolução que será publicada já amanhã permitindo a renegociação para mais de 500 mil estudantes que estão inadimplentes no Fies é muito importante porque esses estudantes estão com mais de 90 dias de atraso com muitas dificuldades provavelmente alguns procurando empregos outros com dificuldades financeiras dentro da família enfim e esta renegociação terá o prazo de permissão até dia 31 de dezembro de 2019 os estudantes poderem procurar a instituição financiadora a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil especialmente para fazerem essa renegociação é algo muito esperado desejado pelos estudantes essa resolução é um passo importante em breve nós devemos lançar o edital com as regras da renegociação obrigado antes de passar para o quebra-queixa posso só dar um aviso aqui para a imprensa aqui pode, deve meus amigos é o seguinte nós vamos estar de plantão aqui sexta que é feriado sábado, domingo agora é nessa semana e na semana que vem sábado e domingo também sexta-feira nós estamos disponíveis para entrevista também se for necessário a gente sabe que é um dia que para a imprensa vão ter todos os jornais a gente está à disposição vai ter essa visita guiada para lá na Polícia Federal nós estamos agendando aí vamos soltar o aviso de pauta da visita guiada e nós vamos precisar que as pessoas os veículos que queiram ir confirmem a participação porque para a gente poder liberar a autorização da entrada lá na Polícia Federal então nós devemos soltar esse aviso de pauta ainda hoje para quem quiser conhecer o centro de comando ok e a gente vai distribuir daqui a pouco já está na nossa página o kit press com as informações completas um pouco mais aprofundadas do que tem aqui do que a gente divulgou então eu acho que tem material suficiente para vocês poderem produzir pauta aí todos esses dias precisando estamos por aqui muito bem vamos quebrar queixo tá aí você acompanhou ao vivo a entrevista coletiva do INEP sobre a prova do ENEM deste domingo olha segundo o MEC e o INEP até agora 80% dos candidatos já consultaram o cartão de inscrição são mais de 6 milhões e meio de inscritos nesta edição do ENEM 2018 a primeira prova será as primeiras provas serão realizadas agora no domingo dia 4 e também no próximo domingo dia 11 600 mil pessoas estarão envolvidas na execução do ENEM o ENEM terá apoio da Polícia Rodoviária Federal são mais de 10 mil locais de aplicação das provas em todo o país o MEC e o INEP frisaram muito a questão do início do horário de verão que começa no domingo no dia da prova os estudantes devem ficar atentos a este horário de verão e não segundo o INEP não haverá tolerância o gabarito das provas do ENEM será divulgado no dia 14 de novembro e o resultado do ENEM 2018 sai no dia 18 de janeiro a presidente do INEP também anunciou que neste ENEM haverá a atuação do comando do Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Federal Bom essas e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação obrigada pela sua companhia e lembrando que sexta-feira às 5 da tarde teremos o Aulão do ENEM aqui na NBR não perca continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal a TV do Governo Federal e a TV do Governo Federal na naboração